No carro havia dois homens que foram socorridos e levados para atendimento médico. Eles foram jogados contra o parabrisa do veículo. Uma mulher e duas crianças que estavam na picape foram socorridas por bombeiros. Uma das crianças tem seis anos de idade, está com suspeito de lesão de corona. E o outro de doze, tem uma suspeito de chassão de cotovelo. A motorista da caminhonete foi a única que não se feriu. Conforme testemunhas, o condutor deste carro aqui vinha trafegando pela avenida Guaicurus e a condutora da picape pela Rua dos Democráticos. Ela teria invadido a preferencial e então provocou o acidente. O condutor do corcel tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Apesar de que a avenida foi recapiada há apenas um ano e dois meses, já há falta de sinalização. No cruzamento, não há placa de pare para quem atravessa. No chão, a sinalização horizontal está quase totalmente apagada. Tudo isso pode ter contribuído para o acidente.